Aos que acham que a Fundação de Apoio não é ONG, ressalto que na prática a Finatec é uma sociedade privada, formada e gerida por um punhado de professores da Universidade. Atua como se fosse uma empresa privada, sob a capa do nome de Fundação e de um vínculo expúrico à Universidade que privilegia um punhado de professores em detrimento dos demais. Esses professores recebem da UNB uma espécie de credenciamento para atuar como se fosse uma fundação de pesquisa. Ao ver de pesquisa, a Fundatec prospectava negócios lucrativos com poder público. Ora, o professor tem dedicação exclusiva e é contratado para dar aulas. Não pode trabalhar para fora. Não é função desses professores cuidar da saúde dos índios em Mato Grosso e Roraima. Por que o interesse da CPI por essas fundações? Somente entidades que têm a palavra fundação no nome. O governo federal transferiu mais de um bilhão de reais por ano nos últimos três anos. A Petrobras sozinha está transferindo quase a mesma quantia por ano. É o segmento mais representativo dentre as ONGs. Por isso, não podia passar em branco. Sem ter os meios de quebrar sigilos, a CPI passou a utilizar sua força política para dar apoio a promotores do Ministério Público. A visibilidade pública de uma CPI contribui muito para fortalecer e encorajar a atuação desses profissionais. Aliás, registro aqui que estes promotores vinham lutando há oito anos contra os descalabros da Finatec sem sucesso até então. Com a força política da CPI, os promotores conseguiram investigar a fundo o que se passava na UNB. A justiça autorizou até mesmo a busca e apreensão de documentos dentro da universidade. O reitor, aqueles das lixeiras que custavam mais de mil reais, foi destituído. A Finatec sofreu intervenção e teve algum dos seus dirigentes afastados, processados, descondenados a dez anos de prisão. E estão todos com seus bens bloqueados para ressarcir os cofres públicos. O que a CPI constatou? A Finatec estava usando o nome da universidade para firmar contratos sem licitações, com prefeituras e até governo do PT. Esses contratos nada tinham a ver com pesquisa. Eram simplesmente vendas de serviço de consultoria na gestão.